Deixa eu ver, acho que já vi este ou não? Não, não vi este? Não acho que não vi este Um vídeo aqui para x-ray Yo! Aviso Como é que é pessoal? Ai caralho Dá um louco nele Dá um louco nele Opa ai What the fuck Uh oh Ai caralho Mano Os caras são loucos Os caras inventam de parar o carro Foda-se que borra Do noite é fudido Do noite é fudido ver A merda Morreu Morreu Por que ele está correndo muito? Morreu Morreu Por que ele está correndo muito? Por que eles estão correndo muito? Caralho Quase deu medo Não vi, what? É filha da p... E a caralho Assim já? Espera ai Não vi Pois é Desligou a moto Desligou a moto Caralho 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 agressividade mano Ai 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 o gatinho não O gatinho não O gatinho não Os filhas da puta mano O caralho dos... Sujei-me todo O caralho dos gatos são sempre assim meu Sempre assim Eu não percebo mano Então boda bem lembram-se Ah vou-me atravessar a tua frente Está a dormir Está a dormir e atravessa-se mano Por que gato? Eles parece que querem Eles parece que querem Olha para filha Que ideia mano Mano Desde já ai quero pedir para o pessoal Que gostar do conteúdo Se inscrever Deixar aquele like gostoso Que só enche o nosso coração de orgulho Dora mano Só deixa ai a sua Satisfação Tá bom? Filha da puta O barulhinho Nosso coração de orgulho Só deixa ai a sua Satisfação Tá bom? Eu venho do nada Cachorro peixe rapaz Cara de onde que saiu esse bicho doido? Meu Deus do céu O que que esse cachorro tem para caçando cara? Meu Deus Esse bicho começou ótimo Ah Marcel bem Largo Ai 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 Foda-se Que perigo Perigoso Ai 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 Caralho O reflexo do homem Eu sei que tava com culpa Eu sei que tava mal Doideira do caramba mano O bicho parou no corredor Véi De hoje como tava atrás Livramento Agora o bicho errou lá Tá ligado atrás O cara garopado parou no corredor Mano Não pode véi Se você vai passar Deixa que dá pra passar Véi Quem se garante? Modo ninja É Abre um espaço aí Abre um espaço aí pra nós Que o bagulho tá louco Vai tio Vai tio Aê ó Obrigado Deixa eu pegar aqui o O bagulho do busão Desenrola muito aqui não hein Negócio de colocar o pé no chão aqui Ai 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 Tá louco? Vai Mano Este pibol tem que olhar mano Tá louco cara Já é da bosta já fi Estamos a ver X Racing Nossa mano Outra vez mano Meu Deus do céu Agora na minha frente Caralho De brincadeira viu Eu venho aqui ele tá saindo Pede um Uber É cada coisa que a gente vê Ui 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 Caramba galera Eu vou cantar a musiquinha Vê Ui 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 Caramba galera Ui 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 Doutor suiço Obrigado pelo primal mano Ai 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 Caralho Isto também dá medo Fant Aristóteles E ai 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 Caramba мен comprehend Já me aconteceu pessoal já me aconteceu Eu não vi, mano. Obrigadão, Chester. Obrigadão, mano. Não vi, desculpa, mano. Foi uma pomba! Bateu! Ai, a foda-o o vidro com o caralho! Ponte deite sub na-g-r-a-d-c-a-s-t-e. Ah, mano. O timing, mano. O timing, mano. Wtf. Tempo babo todo. Mano, coitadinho do pombo. Caralho! Prova! Eita porra! Carote-se! Que azar, meu! Que azar! A pomba não foi localizada, pá! Hahahaha! O dar para jogar o The Power? Pode ser, mano. Pode ser. Caralho! Caralho! Ele só ficou a olhar, mano. Só aceitou, ó. Caralho! Qual é que é o objectivo, mano? Quê? Vais ficar parado, mano. Caralho! Ele frisou! Ele ficou... Eu acho que ele estava a tirar um print, mano. Ele tirou um print. Hahahaha! Caralho! Fazer um software update ali a meio. Caralho! 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 Pai que nós leva um rola, será que a bicha é brava? Não sei que ela sai patinando, só acho que o pai é piloto, hein? Que medo, bro, que medo, bro, não me apanhavam aqui, não me apanhavam. Não, não me apanhavam, pessoal, nunca, nunca, se eu conduzisse de moto, dá uma cagada, deixa passar, está-se bem, eu não quero, não tenho assim tanta pressa, esquece, 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 olha, vocês viram as paredes a fecharem-se. Ai, caralho, que impressão, meu, que impressão. Não, eu não consegui, nem pensar, não, nunca, olha o outro, olha o outro. Olha só, o que mano? Tá brincando, tá brincando. Vai, faz vara, faz vara. Fixa, coberta. Caralho, vai. Errou. Entrando no mato, não. E é caindo agora, vai dizer assim, vai fazer a lente, que é da certo, viu? com responsabilidade pessoal, mesmo. Não há pressa. Isso é a polícia? Ai, não! Não pensava que era... Parecia um edifício, mas não é uma placa de madeira. Malupo! Quase que bateu em mim. Oi? Não entendi. Também não tô... What the fuck, mano? Não, não, não. Encoça aqui, rapidão. Ah, tô tomando teu c** aqui, rapá. Porra, que perigo, mano. Um bom fofoqueiro. Eu não vi este. Eu não vi este. Deixe eu não vi, pessoal. Ai, 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 caralho! Toma, easy, easy. Não, não, tá-se bem. Ainda vai a pita, a pipi. Toma, tá-se bem. Não há stress nenhum. Isto foi tudo controlado. Tudo controlado. Caralho, mano! E eu gravei isso aí, cara. Aqui, ó. A saga, quem anda de motor, não tem um dia de paz. Esses queriam se mata. No meio da estrada, mano. No meio da estrada, bro. Esses queriam se mata. Mano, se fosse... E aí, essa não é que a passadeira... A passadeira não tá mesmo aqui? Peraí. Não, não tá, não tá. Ele não passou por uma passadeira. Tá aqui uma passadeira, caralho! Tá aqui uma passadeira. Andou um bocadinho... Esses queriam se mata. E esse queire me mata. Ai, ai! Como você joga seta aí, já entra, jovem? Não, não aconteceu nada. Mas poderia ser grave, né? É, vai ser bem seta, né? Não, você deu seta e você entrou, mano. Tá gravado aqui. Mas eu não te vi, dito. Tá gravado. Você já deu seta e você já entrou. Perdão, cara. Nunca farei isso. Não, não, não. Não caiu nada. Não caiu nada. Não caiu nada. Perdão aí. Não, tudo bom. Se o pai dá a foto direto, a gente não tem intenção de derrubar isso, não. Não, é que você já deu a seta e você já entrou. Então eu não tive nem tempo de reação. É, tem que tomar mais cuidado, né? Mas é que eu não te vi mesmo, cara. Perdão mesmo, não. Não, de boa. Fiquei até, falei, cara, derrubei o cara. Fiquei preocupado. Não, não caiu não. Fique em paz. Tá, tudo bom. Deus te abençoe aí. Deus te abençoe. Ao menos isso, olha. Ao menos isto, não há porrada logo, não há... Nunca sabe. Pessoal, há sempre para alguém mais maluco que nós. E já dizia, olha, e o meu pai é que me diz isso. O meu pai é que andou na tropa, e que já fez muita merda e não sei o que. Tipo, já andou em... pá, já teve muitas histórias. Há sempre para alguém mais maluco que nós, pessoal. Não vale a pena resolver tudo na boa. Tranquilo, sem guerra, sem nada, sem... Está-se bem? Vai. Vai lá. É o melhor. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto